Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão, sou capaz de dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a seca eu retorno, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca ganar meu coração Amor pra mim, só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa desespira Saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando, sou mulher de um homem só Terço do meu saldo, faço o que te der prazer Mas ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de lhe deixar Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Eu adoro Eu adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar já me deixa desespira Saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando, sou mulher de um homem só Desço do meu saldo, faço o que te der prazer Ó meu rei, a minha lei Você tem que saber Sou mulher de lhe deixar Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói O que sumo trocado não dói Eu não compro a mão De quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber ou será bem melhor Sou mulher de lhe deixar Se você me trair E arranjar um novo amor só pra te trair Me balança, mas não me destrói O que sumo trocado não dói Eu não compro a mão De quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra nascer Me esquecer Obrigado! Muito obrigado! Obrigado! 4 3 5 5 6 6